Música Olá queridos irmãos e irmãs, recebam nossa saudação. Que Jesus seja amado por todos os corações. Sejam mais uma vez bem-vindos à liturgia diária Verbo Domini. O evangelho de hoje, ao qual iremos meditar, se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, nos versículos 41 ao 44. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sob pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que fosse visitada. Palavra da Salvação Nesta passagem, vemos que Jesus chorou. Porém, só em dois momentos da história, vemos Jesus chorar. Quando vê seu melhor amigo Lázaro morto, ele chora de tristeza pela sua perda, pois ele amava seu amigo. E agora ele chora por Jerusalém. Jerusalém era uma cidade onde os costumes religiosos eram seguidos conforme mandavam as leis. E por mais que se mostrassem em paz, onde tudo parecia bem tranquilo, Jesus chora ao ver que o povo não reconhece a mensagem de Jesus e seu pedido de conversão. É aqui que Jesus, meus irmãos, mostra a sua humanidade. Antes disso, Jesus é recebido entre aclamações em Jerusalém. Quando entra na cidade, nem um burrinho. E todos em coro dizem, entre cantos e aclamações. Bendito é aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Pensemos então, meus irmãos, quantas vezes Deus visitou o seu coração, Deus visitou o meu coração e nós não o reconhecemos? Quantas vezes Deus olhou para o seu coração, olhou para o meu coração e chorou? Por que não acolhemos sua palavra de salvação e de conversão? Então, peçamos ao Espírito Santo de Deus, que não nos deixe cegos, surdos, mudos, diante da sua visita em nosso coração. Que não sejamos indiferentes à Tua presença, para que não venhamos a perder a nossa alma. Peçamos a Virgem Teotocos, que venha em nosso auxílio, nos ensinando como amar Jesus e como fazê-lo ser amado por todos os corações. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.